E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o que esperar do Title Update 3 de Monster Hunter Rise Sunbreaking. Alguns de vocês não devem estar sabendo, mas o evento digital vai acontecer amanhã, dia 16 de novembro de 2022, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Vou fazer a transmissão ao vivo no meu canal da Twitch, se você não segue lá ainda, segue lá LepsTV. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que podemos esperar para esse terceiro Update da expansão Sunbreak. E eu adianto que tem algumas informações de datamining, né? Ou seja, se a galera consegue pegar ali os arquivos do jogo e descobrir coisas que estão por vir, ok? O que pode ser uma espécie de spoiler para quem não curte receber informação antes da hora. Eu já deixo esse aviso. Não recomendo que você veja esse vídeo se você não curte esse tipo de informação, tá? Volte aqui amanhã no canal, vou fazer a live lá no Twitch, mas logo depois vocês podem vir aqui que o vídeo sobre o Title Update 3 vai estar aqui. Para vocês conferirem as informações oficiais que foram liberadas, tá? Pois bem, falando do que a gente pode esperar, pessoal, A gente já tem informações que vieram da própria Capcom, né? Mas aqui eu vou listar oito monstros que o pessoal que fez o datamining conseguiu levantar, de certa forma, tá? Esses monstros podem ser do jogo inteiro, de todos os pedidos que a gente vai receber até a finalização de Sunbreak, tá? Mas falando primeiro das informações oficiais, a gente já sabe que vamos ter um update relacionado a Gunlance. Eles trouxeram no Twitter oficial da Capcom, tá? Como parte do título, na verdade, da atualização de update 3, eles vão adicionar a habilidade de você melhorar o seu Shelling Level da Gunlance, tá? Das Gunlenses de nível 6 e 7, por meio do farming que a gente faz do Curious, né? Assim, lá, ali pra quem jogou as Terras Guias no Iceborne, Então esse farming de Endgame aqui vai permitir a gente fazer o aumento do Shelling Level da Gunlance, das Gunlenses de Shelling Level 6 e 7. O máximo do Shelling Level é o Level 8. O que é um update que agradou muito os Gunlancers, né? Vai fazer muitas outras armas serem viáveis graças a esse aumento aqui. A gente viu que as Terras Guias, elas, a teve melhorias desde a sua concepção, na primeira atualização do Iceborne. E da mesma forma, a gente tá vendo aqui a Capcom ouvir o feedback da galera e tentar melhorar esse farming de anomalias, trazer mais opções e tal. Então a gente pode esperar esse tipo de melhoria, melhoria e novas coisas que a gente pode melhorar né os nossos equipamentos a partir do update de amanhã tá oficialmente eles trouxeram por enquanto só essa parte da GAM Lens outra coisa que o update de amanhã vai trazer para gente que é importante demais é sobre como vai ficar o ano de 2023 que o roadmap que a gente tem né deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho roadmap sunbreak para pôr na tela talvez fique melhor para vocês verem é o roadmap que a gente tem ele é bem detalhado até agora né até novembro de 2023 mas depois disso a gente não sabe o que vai acontecer consegui achar ele aqui vou pôr na tela para vocês ó então a gente tem até novembro né a gente sabe que vai chegar aí ó monstros variantes né monstros mais fortes power up monsters caso e 2023 tá tá como continua ou seja não nós não sabemos como vai ficar a partir de amanhã a capcom não tem mais o que fazer aqui ela vai clarificar isso aqui e aí a gente tem que ter quem sabe ganhar um novo roadmap né quem sabe a capcom destrinche essa parte aqui é a parte de 2023 tá porque senão vamos ficar no escuro até o ano que vem sem saber o que esperar do game então na minha opinião é importante esse evento de amanhã para a gente ter já uma posição oficial da capcom sobre o que podemos esperar para um ano de 2023 espero que eles já abram esse quadradinho 2023 aí de alguma expectativa né eu de pelo menos uma posição oficial do novo e quando a gente vai ter novidades sobre isso até então a gente só sabe que 2023 não tem um número definido de updates que vai rolar e eu não sei o que a capcom tá tentando cotar aí se é número de jogadores interessados no jogo né para a quantidade de trabalho que eles vão ter que colocar nesses updates até quando vai levar se isso vai se encerrar até o meio do ano antes do meio do ano essas informações essas respostas quem tá acompanhando o jogo né quer saber tá então é uma coisa importante para a gente ficar ligado no evento de amanhã certo e falando dos monstros que o pessoal da tamanho levantou eles conseguiram é tipo descobrirem 11 slots de id disponíveis a partir do title update 2 né então esses slots eles meio que indicam o que pode estar por vir baseado no id é que eles encontraram né são oito slots que foram adicionados como monster ids e aí segundo eles aqui começa a parte se você não quiser conferir recomendo ver a mãe a partir de amanhã tá tem um slot em 024 depois do kushawa da hora que indica por exemplo um raisin kushawa no title update 3 a gente teve o raisin chamílios é o esperado que a gente receba a versão raisin né e os monstros de todos os elder dragons né então tem um um slot disponível logo depois do kushawa o que sugere um raisin kushawa tem outro slot disponível depois do teostra o que indica um raisin teostra depois do esse aqui eu vou deixar para o final tá tem um slot disponível depois do gore magala o que significa e o que indica um possível caótica e gore magala não raisin né porque raisin mesmo é a versão elder dragon o gore no caso chagaro e lá também então a gente pode esperar um caótica e gore magala depois do chagaro magala tem um slot também disponível que significa um raisin chagaro magala que deve chegar no valsetrax tem um slot cg que é um slot de computação gráfica e também deve indicar um raisin valsetrax tem um slot disponível depois do baselgsy do sitting baselgsy que é o basel vulcânico né esse aqui fica mais difícil de especular tá aqui no top eles estão apontando para monstros como é bambaro biotodos nemiel velcana algum monstro pode vir do iceborne por exemplo né mas aqui realmente deixaram em aberto os monstros que podem aparecer nesse slot mas ele esse esse slot se dá logo depois do o o basel vulcânico tá só que tá mais em aberto por motivos óbvios e tem um slot logo depois do zinogre também que o pessoal tá especulando que vai ser o amatsu né o amatsu é um monstro pedido desde o raisin base porque bate muito depois que a gente viu o esqueleto ali da naoa do ibushi aparecendo monstros de certa forma tem um esqueleto similar um estilo de luta similar e ainda tem toda aquela teoria da naoa grávida e tal né não sei se eles podem fazer algum tipo de ligação de lore do amatsu com a nao e o do ibushi mas é aguardado e o amatsu venha para o sunbreak né então esse slot logo após o zinogre o pessoal tá achando que vai vir o amatsu tá e aí tem um slot também depois do mauzeno indicando que vai vir alguma nova forma do mauzeno seja a subespécie variante espécie rara ou forma ressuscitada né é a forma raisin no caso bom então esses são todos os slots pessoal descobriu e geralmente a gente recebe três a quatro monstros por update né pessoal então não sabemos em que ordem a capcom vai entregar esses monstros mas pode ser também que esses slots aqui sejam todos os monstros que a gente vai se receber como updates no geral do sunbreak depois disso eu não sei se já seria um encerramento né então é muito importante esse update pra gente ter uma noção do que esperar para o futuro aí do rise break no caso o monster hunter rise sunbreak tá e dependendo do que eles entregarem amanhã de monstros a gente já pode ter uma noção do que o pessoal descobriu via datamine do que pode vir nos updates de 2023 também né acredito que amanhã também deve ter uma atualização do nível de investigações de furios deve ir para o nível 140 eu acredito a gente finalizou ali no site update 2 né no nível 120 deve pular para 140 também mas amanhã voltem aqui no canal para conferir e a gente teve de fato oficialmente revelado se essa lista que o pessoal faz da tamanho do jogo conseguiu de informações né tá batendo e o que a gente pode esperar também para o futuro e para 2023 beleza quais são as apostas de vocês para esse próximo update né quais desses monstros que eu falei aqui vocês acho que vão pintar vocês gostaram também do que foi anunciado e vocês gostariam de ver ainda antes do final né antes da capcom concluir todas as atualizações de sunbreak deixe aí nos comentários com os comentários de vocês é importante demais tá eles fazem o meu youtube o meu vídeo se entregue para mais pessoas então conto muito mesmo apoio de cada um deixe comentário não esquece a avaliação também é muito importante se você quiser apoiar o conteúdo desse canal considere se tornar um membro apoiador botãozinho azul aí se você está aprendendo pretendendo comprar algum console de nova geração comprar alguma coisa na black friday por exemplo usa o link de afiliado aqui do canal você me ajuda demais tá algumas dicas para vocês aí por exemplo tá disponível controle sem fio dual sense edição limitada do god of war ragnarok é o preço muito similar ao dual sense normal tá uma edição limitada depois que esgotou já era só comprando de outras pessoas aí o preço sobe muito e também com o lançamento a semana que foi um lançamento enorme né é o god of war ragnarok a sony disponibilizou uma nova versão do playstation 5 é o playstation 5 com o god of war ragnarok incluso esse bando aqui tá e ele está disponível lá na amazon por 4799 vou deixar o link desses produtos aí na descrição mas se você for comprar qualquer outro produto também xbox ou algum jogo alguma coisa por lá basta acessar a amazon por um dos meus links e qualquer produto que vocês comprarem automaticamente você já vai estar por aí no canal beleza pessoal então muito obrigado a você que chegou até aqui vamos continuar o debate aí no top de comentários eu vejo vocês amanhã então voltem aqui para a gente conferir as informações oficiais forte abraço fui a e e e e e e e e Tchau, tchau.